Como eu disse, o primeiro passo para privatizar um serviço público é degradá-lo. O pedágio aqui no Paraná, o pessoal está implorando para a volta do pedágio. Por quê? Deixa estragar a estrada, né? E aí, o pessoal começa a sentir e achar que a culpa é da falta do pedágio. Não é bem assim. Pedágio custa. Esse dinheiro poderia estar sendo usado num serviço estadual ou federal de manutenção. Uma empresa de manutenção de estradas. Poderia ser de capital misto ou coisa assim. Mas não. Deixa estragar. Deixa o pessoal querer. E nós estamos vendo acidentes e problemas de toda espécie. A obrigação dos deputados, dos estaduais e federais seria vigilância técnica. Afinal, eles têm assessores de todo tipo. O que é que só atuam quando o paciente está morrendo? Nós temos que ficar ligados nessa coisa. É gozar. Todo mundo paga imposto sobre automóveis e caminhões. Quando isso foi criado, a desculpa foi ter dinheiro para manutenção. Aos poucos, isso tudo foi sendo deixado de lado. O imposto se incorporou ao caixa comum, como eu gosto de dizer às vezes. E não foi gasto na manutenção. E quando a coisa estoura aí, onde é que está o DENIT, onde é que está a DR, onde é que estão os órgãos públicos, né? O fato é que o pedágio tem uma história meio maldosa, viu?